Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGame. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos testar Assassin's Creed Syndicate pela primeira vez, tudo no talo. Eu nunca pude jogar Assassin's Creed Syndicate do jeito que ele foi feito para jogar no PC, porque eu nunca tive um PC que conseguisse rodar ele nisso. Mas agora colocamos uma nova plaquinha, as configurações estão tudo aí na descrição, tá pessoal? E eu vou testar pela primeira vez, começando um save do zero, como está, como é na verdade, esse jogo com todas as configurações no Ultra. Será que é bom? Será que é bonito? Será que é gostoso e fluido? Bom, a gente vai descobrir agora, tá? Estou muito contente. E só para mostrar aqui para vocês, eu vou colocar aqui nas opções. Ó, está aqui, tá? Então aqui vocês podem ver, ó, está tudo no talo. Ó, extremamente alto é o máximo da qualidade de ambiente, qualidade de texturas, o alta é o máximo, qualidade das sombras, o PCSS Ultra é o máximo. Depois vocês podem ir pausando o vídeo para poder... Ah, minha câmera está no meio, não vai dar para vocês verem o detalhe, mas enfim. É, oclusão de ambiente anti-aliasing, né? Está tudo no mais brabo possível. E a gente vai conhecer como que esse jogo, né, poderia ser hoje com um pet da nova geração, com tudo no talo. Seria lindo, né? Vamos ver qual é que é. Sobre esse traje que eu estou utilizando, é um mod, tá? Esse aqui é o traje banido do jogo, traje que nunca foi utilizado para os personagens jogáveis, tá? Mas se vocês quiserem que eu mostre passo a passo como instalar, me falem que eu faço um vídeo sobre isso também, não tem problema nenhum, tá bom? Só comentarem aqui por gentileza. Então vamos lá. Começamos. Detalhe desse traje é que você fica com o capuz o tempo todo. Isso é bem legal, convenhamos, né? Vamos lá. E uma coisa que eu já noto aqui, que está muito legal, é o serrilhado, né? Porque o jogo, na sua versão de Playstation 4 e tal, de Xbox One, cara, ele é completamente serrilhado. E aqui não, mano. Existe uma tecnologia para isso no PC. Galera, lembrando que eu estou jogando em inglês, né? Porque eu nunca joguei no original, então eu só estou brincando, só estou testando. A localização PT-BR é muito melhor e tal. Mas eu estou brincando, quero ver qual é que é. Cara, e está bonito, hein? O sombreamento. Tem uma tecnologia só para sombreamento, só para oclusão. Isso é muito legal, cara. Essa é basicamente, né? Basicamente não. É sim, com certeza, a versão definitiva desse game. A versão de PC, sem dúvida. Sem dúvida. A versão de PC, sem dúvida. Qual um de vocês é responsável? Ai, que delícia. Esse cara está morto. Eu gosto dessas finalizações também. E uma das coisas que eu mais gosto nesse game é a... Como é que fala, mano? A trilha sonora, mano. A trilha sonora desse jogo é brava. Mano, que bonito, velho. Muita gente odeia esse jogo, velho. Eu adoro, mano. Sério. Principalmente pela ambientação. A Londres vitoriana é um negócio de outro mundo, mano. Olha isso, que louco. Tá, isso aqui eu não vou precisar. Eu não uso HUD nesse game. Sempre, né? Que delícia, cara. E aí? Se o trabalho não se muda em duas horas, você vai perder um tempo de trabalho. Rolte é praia. Manda, manda! Manda, manda! Oi, eu vou fazer um negócio com você. Manda, manda. Manda, manda. Manda, manda. Manda, manda. Deixa eu ver Ah, vou lá Que louco Não lembrava dessa finalização aqui não Essa eu adoro Braba também Não, cara Odeio quando faz isso Cara, aqui tá bem fraquinho Não mata Mata Deixa eu ver aqui Tá Ah Vamos pra cá Mano, tem um aqui do lado, velho Maravilhoso Uau, delícia Aquieta-te Cara, nunca perde a graça, mano Esse jogo nunca perde a graça pra mim Uma time ná, de novo Move out of the way Harvey Walker We're gonna break you kiddies in Lewis Morgan Trevor Ward Mr. Ferris Mr. Ferris, sir Uh, uh 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 And the factory should be taken to be bandaged by the apothecary Fine But dock his wages Yes, sir Cara, é lindo, mano E jogar esse game a 60 frames é outra experiência Na moral, mano Olha essa iluminação, cara O sombreamento Cara, da hora Vai, bobão Bom Bom, a ideia não era essa Essa, isso Aê Abraço, fi Abraço, fi Abraço 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 Cara, eu tô impressionado com a iluminação, galera Mano, é outro esquema, velho Completamente Diferente, cara E esse é o jogo que todo mundo deveria jogar assim, cara Assim Diga isso Diga, senhor Desenvolvido Parabéns Eu abençoar para você que eu consegui acessar uma pensamento Aê É Certo Ah? O que você acreditou, garoto Eu não sei Um caixão fechado na máquina de Starek. Um caixão grande. Mas não é suficiente. O seu grande mestre vai cair. Vocês assassinos podem torcer Londres para o seu coração. O mecanismo que nós construímos tem sido forte por cento anos, e vai cair um milhão mais. É a mesma cidade. Nós vamos levar Londres de suas mãos. De Croydon. Você morre nas sombras como um covado. Eu confio. Cara, o legal de jogar na versão original é o lip sync, né, cara? É muito legal ver eles falando e a boca se movimentando de acordo com as palavras. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Bem que os próximos assassins poderiam ter o lip sync mesmo para o português, né, cara? Mano, esse traje é muito brabo. O que você quer dizer? Tickets, por favor. Let the waters apart. O que é o botão, irmãos? Essa parte é muito da hora. Muito da hora. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se vocês iriam acompanhar, mas caso vocês tenham vontade, queiram ver, falem comigo que vai ser um prazer fazer, tá bom? Obrigado pelo carinho. Beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.